O que nós queremos nesse exemplo é calcular a integral indefinida de ln de 6x menos ln de 2x. Lembrando que tudo que nós temos até o momento é uma tabela de integrais e duas propriedades, da multiplicação por uma constante e da soma. E na nossa tabela de integral não aparece ln de x, muito menos de 6x de 2x. A gente vai aprender a calcular essas integrais na próxima unidade e ao trabalhar com integração por partes. Então o que essa integral está fazendo aqui se eu ainda não sei calcular a integral de ln de x? Ela está aqui porque você não precisa saber como calcular essa integral. Por quê? Basta nesse problema trabalhar com propriedade de logaritmo. ln de A menos ln de B, isso pode ser reescrito como ln de A sobre B. E aqui eu tenho ln de A, onde o A é 6x, menos ln de B, onde o B é 2x. Utilizando essa propriedade, eu posso reescrever o meu integrando como ln de 6x dividido por 2x. E o que é que isso tem de melhor que a escrita anterior? Porque eu posso simplificar e fico com ln de 3 dx, que agora é uma constante. Essa constante, ela pode sair da integral. e eu fico com ln de 3, que multiplica x mais c, uma vez que a integral de 1 dx é igual a x. Ou, se você preferir para não fazer confusão, x ln de 3 mais uma constante. Esse x multiplica ln de 3 e não o 3, por isso essa escrita. E com isso, nós temos a resposta da nossa integral, a partir da aplicação de uma propriedade de logaritmo.